Olá, tudo bom? Hoje eu esqueci do padrão Porque eu vejo todo mundo com a camisa igual Você faz o contraste, isso é o que importa É, mas... e que contraste, né? Então eu vou vir o magrinho E é o contraste de natureza, né? Mas, gente, é... Moreira Franco não se definiu ainda O que é que vai ser feito, né? Não, até agora não, mas Pode ser que mude tudo ainda Pode já ter mudado, né? É uma chuva de liminares Contextualize Briga com a AGU, né? Pode olhar pra mim também, se quiser O ministro Moreira Franco Que foi indicado pra ser ministro Foi empossado como ministro pelo governo Temer E há quem diga que foi uma estratégia Pra ele se blindar das investigações Nosso troféu, cara de pau da semana passada Foi pra ele E essa semana Um juiz de primeira instância Suspendeu a nomeação dele Justamente por interpretar Que ele tinha sido nomeado como ministro Justamente pra se blindar da Lava Jato Já que ele é citado várias vezes Assim como foi com o Lula Assim como aconteceu com o Lula, né? Assim como aconteceu com o Lula Que virou ministro E aí o STF, por fim Decidiu não autorizar ele a ser ministro Justamente porque o objetivo principal era ele ter fórum privilegiado Com o fórum privilegiado a pessoa não é julgada na justiça comum Vai pro STF E foi o que aconteceu com o Moreira Franco agora Então tá nesse embrólio E assim como o Lula também foi Uma hora é ministro, uma hora não é Uma hora é, uma hora não é E até hoje ele tá brigando pra ter nomeação como, né? Agora uma questão que eu tava refletindo hoje Mas eu não cheguei a nenhuma conclusão A AGU, na época de Lula Tinha entrado também pra poder garantir ele como ministro E não resolviu em nada, né? Então essa história vai terminar no STF Nessa sexta-feira, porque hoje é quinta Nessa sexta-feira o Celso de Melo Dia nacional do frevo Celso de Melo Já vai decidir sobre o caso dele Então vai passar a régua nessa história de eliminar Então não adianta muito A gente tá confabulando aqui Porque pode mudar muito Inclusive vale ressaltar que até recentemente Acho que essa semana Lula também entrou na justiça mais uma vez Pra ter na história o nome dele Constando como ministro Será que vão criar aquele sitezinho Que teve Agora Lula é ministro Agora Lula não é Tive que criar um site na época disso Tamanha as idas e vindas, né? Mas enfim É uma chuva de eliminar A sensação que der é que o governo Não tá muito preocupado com a população não E a população também não tá muito preocupada Com o que tá acontecendo Ao contrário de outras épis Não é só o governo não Os políticos como todos Não tão nem preocupados Mas a população é o contrário de outras épis Que bateu panela Que foi pra rua Que xingou Agora parece que Assim, a história se repete Mas pra eles também Mas o... Vem pra rua parece que tá querendo fazer uma manifestação Parece que está querendo Vem pra rua Tá querendo, na verdade Tá querendo fazer Desde que foi consolidado o impeachment Vem pra rua Ele tem sempre... Parou de ir pra rua? Ele é sempre fustigado A dar conta de algumas demandas Porque não parou os escândalos Não parou as safadezas de Brasília E aí cadê o MBL? Cadê o Vem Pra Rua? Cadê esse pessoal que dizia Que na época Vamos primeiro tirar Dilma Depois a gente tira o resto Tá um calor Era esse o slogan O grande slogan Primeiro a gente tira Dilma Depois tira o resto E aí depois que tirou Dilma Realmente ficou um vácuo aí De movimentos sociais Afinal a corrupção acabou Muitos deles se tornaram candidatos Ganharam as eleições Passaram a ser patrocinados pelo governo Existe essa leitura aí Então realmente fica esse questionamento O papel da galera agora Eu tinha feito o gancho Pra buscar pelo próximo assunto Mas aí vocês atravessaram Porque merecia mais comentários também O senhor pode deixar eu falar? Não Fala logo de Alexandre Moraes Exatamente Porque eu digo Parece que não tá se ligando Porque teve o Alexandre Moraes O caso de Alexandre Moraes Indicado pra vaga de teoria E quem vai julgá-lo Dos três que vão julgá-lo Na CCJ do Senado Que vai fazer a sabatina, né? Que vai fazer a sabatina dele Julgá-lo é ótimo, né? Sabatina Dez São investigados na Lava Jato, né? Ou seja, então Eles não estão muito preocupados E ele aqui Com o castigo de regimento interno Pra ser o revisor da Lava Jato, né? Exatamente Você gostou da indicação dele, Daniel? Você disse que falou um pouco Na última semana Então eu vou Alexandre Moraes Ele é um personagem controverso Bastante Porque Mais político que o que eu tenho Estavam dizendo até que A tese Algum livro dele foi plagiado Ele parece aquele cara De X-Men, né? É um jurista espanhão Estavam chamando ele de Guido Também, né? Rubio Dorente Morto até no ano passado Ele tinha extraído Mostrou, né? Foi o São Paulo Trouxe Mostrando trechos do livro Em espanhol E trechos do livro dele E que era para o time da tradução Agora também teve outra Que além da tese de doutorado dele Ser controvertida em relação A porção atual, né? Que não deveria ser indicado A USTF Pessoas que possuem Cargo de confiança Também tem outra situação Que em outro livro dele Coloca que Na cassação de um presidente Automaticamente haveria A cassação do vice E isso joga Consequentemente Contra Temer Que vai ter O julgamento da chapa No TSE E ele está querendo desmembrar Fazendo decisão São duas contas diferentes Mas sempre é A sensação é exatamente essa Ele joga contra o presidente, né? Fazendo essa marra Sobre tudo que está acontecendo Essa semana Na volta do Legislativo Essas confusões todinhas O que a gente percebe É que existe uma Uma vontade Uma vontade muito grande Do governo Temer De se blindar E para isso Eles não estão realmente Fazendo muito A questão da repercussão Tomando precauções Se isso vai repercutir negativamente Se não vai Alexandre de Moraes no STF O Moreira Franco Isso Como ministro Para se blindar Vem fora privilegiado Então todas essas medidas Estão sendo tomadas Pelo governo Temer Independente da reação Que vai se tomar E por incrível que pareça Realmente não tem Uma reação Como a gente tinha Antigamente No governo Dilma Quando esses tipos De medidas eram tomadas Então Já caiu Não é a gente puxando Para um lado Nem para o outro não É só fazendo comparativo Fazendo comparativo Porque são situações Semelhantes Mas que não tem A mesma repercussão A gente já viu aí Seis ministros de Temer cair Sim Seis ministros de Temer cair A gente estava conversando Hoje Ele não caiu mais Porque não quis Da história do balão de ensaio Ele tem essa mania Não caiu mais também Porque não teve pressão Ele achou que ele está bom Claro Mas ele tem essa mania Posso pegar sua água Fazer Eu estou com calor Ele faz Ele age Ele nomeia Ele blinda Ele faz o que quer O governo temer Se tiver alguma coisa Que põe em risco A estabilidade do governo A governabilidade dele Aí ele volta atrás Aí tem um ministro Ele faz o que Mas nesse momento Não existe nada Que esteja colocando ele em risco Isso Porque as coisas estão aí Autoconfiança demais de Temer Ele está se confiando demais Em tudo que está fazendo Agora A ida de Alexandre Moraes Que provavelmente vai ser Vai passar pelo Senado Eu acho que não tenho dúvida Que ele vai ser Também Insegurança Crise carcerária Eu já estou ali Já está do jeito que está Por isso Crise até efemismo Espírito Santo E eu depois Eu vou trazer para cá Para a gente conversar Sobre Pernambuco Porque Pernambuco também Está uma coisa Ontem na quarta-feira A gente gravando aqui Evidentemente Eu vendo o WhatsApp Da gente Do grupo da gente Lá da Folha E eu fiquei impressionado Rapaz Motorista da gente Assaltado na Arena Pernambuco E tem no jogo Não foi um E tem no jogo Ou seja Consequentemente tem que ter Um esquema de segurança Mínimo né Deveria se tivesse Mínimo Que não teve As coisas escuras Casa forte Transformado em quase Praça de guerra Entendesse? Muitos assaltos ali Rapaz A situação E quem pegar esse ministério Vai ter que pegar isso Pegar Espírito Santo Tem que se discutir A segurança pública No nosso país Já que a gente entrou Essa semana O governador aqui O Paulo Câmara Ele chegou a dizer Que a situação Estava desconfortável Isso Gerou uma repercussão Forte nas redes sociais Porque Não é simplesmente Desconfortável Uma situação caótica Dessa Dizer que está desconfortável É como se dissesse assim Está faltando conforto Mas não é É uma situação Bastante complicada Preocupante Que envolve Inclusive Negociações com o PM Categorias Essa semana Eu fui no palácio Eu não sei como é que vai ficar A situação Dessa negociação Ele comentou Admitiu que os números Do pacto pela vida Não estavam bons Falou que também Descartou a possibilidade De vir em tropas federais Mas assim Ele assumiu Os números não estão bons Mas o trabalho Que está sendo feito Está sendo muito focado Mas assim A gente não está vendo O resultado Não adianta você dizer Que o trabalho Está sendo feito Está sendo focado Se o foco Não está dando resultado Então vamos focar Em outra coisa Porque o foco Está errado E a gente está vindo No carnaval Aí pela frente Eu fico muito receoso Do que vai vir Pelo carnaval Você não vai brincar Não é Daniel Você vai estar Descansando Eu estarei com Outras prioridades Esse ano Alguns desafios Não vai fazer o passo Não acho que eu vou Talvez eu Mas eu vou brincar E eu estou com muito medo Do que vai vir por aí Estou doido Talvez você Nicolã Estou da cocheadinha No domingo De manhã Vamos mudar o assunto Vamos lá Vamos falar de outro assunto Que a gente estava falando De segurança Estava falando de uma coisa séria Você já entra pelo outro Também do Talvez eu nem falei Fique tímido não Agora consiga Mas eu não fico tímido nunca Rapaz Eu não tenho Apesar de ficar vermelho Mas é pelo calor A gente já entrou Na parte local Já Já começou a falar Do governador A gente pode falar De repente Quem sabe Da conta do legislativo Aqui Conduza Alep Câmara Municipal Conduza Comer o café E já voltaram Nosso tempo está acabando Já acabou No cancho Dessa história Da segurança Foi o que tomou Conta dos debates Lá na Alep A oposição Caindo em cima Com relação A reajuste de categoria Dos policiais E tudo mais E na Câmara Municipal E na Câmara Municipal Promete também Ser um debate Bastante acalorado Em oposição Aguerrida lá E também Algumas reações Do governo Vocês assistiram O vídeo Da eleição Lá da Deprimente Da comissão Da comissão Da comissão Você ria um pouco Você fica incomodado Por outro lado Uma eleição De uma comissão Que durou menos De um minuto e meio E é uma coisa Constrangedora Eu posso Você que é algum De contextualizar Mas tudo bem Eram três Três pessoas Apenas Na comissão E que Michelle Collins Davi Muniz E Ivan Moraes Ivan Moraes e Michelle Queriam A presidência Aí Michelle Collins Da oposição E Davi Muniz Da base Michelle Collins É por isso que eu digo É complementar Michelle Collins Evangelica Sim Esposa de Clayton Collins Eu não sei Qual é a paixão Que o José Evangelico Tem com essa comissão De direitos humanos Todos eles querem A população Porque tem a questão De direitos das minorias E Ivan Moraes É É É É É É um militante Da causa Os eventos humanos E aí Antes mesmo da posse Quando eles ganharam Já criou esse embate De quem é que ia ficar Rolou toda uma campanha Ivan Moraes fez uma campanha Mesmo Para poder ficar Com a comissão Ganhou apoio De Jair Minhas Fora Ganhou apoio E tudo mais E Michelle Collins Ficou naquela Tipo Eu estou sofrendo preconceito Porque eu sou evangélica E tal Não deu O resultado foi esse Ela ficou com a comissão De direitos humanos Com a jogada da base governista Ficou fazendo tabelinha ali Dois pra um Davi Muniz Eles dominaram Porque são três Mas realmente Então se tinham Dois candidatos a presidente Os justos seriam Um presidente E outro vice Mas quem foi vice Foi Davi Muniz É É uma coisa genial E no vídeo ela faz Eu queria retribuir o gesto Depois ele voltou Reciprocamente Troféu cara de pau Eduardo Cunha Vai pra quem? Rapaz Ele tem o aneurismo Desculpa Eu que Não Ele vai pra ele de novo Rapaz A gente esqueceu Mas ele não é o Cucu Ele aproveitou o balo De uma situação Vale inclusive Porque vai ficar registrado Nos anais Se ele morrer de aneurismo A gente tem homenageou Ali hoje Isso Não é A gente A semana passada A gente esqueceu De falar de Ike A gente Que ele tinha se entregado Ai que sofrimento também Que a cimenta sofre Naquela penitenciária E o pior Eu soube que Ike Cruzou com o Renata Lá no aeroporto De Nova York Foi? Quando ela tava indo pra Alas Não Ela tava indo pra Alas Que agora tá em Dubai Ela agora Descansando lá Meus caros Vamos embora Chegou a nossa hora Vamos curtir o dia do frevo Fazer o passo daqui a pouco A gente vai sair aqui Pro passo do frevo Dançar um pouco E na próxima semana A gente tá de volta Com mais um No Cafezinho Obrigado e até lá